A nova atualização trocou as caixas pelos vales e ficou mais fácil de se conseguir determinadas aridades de Brawler, algumas um pouquinho mais difíceis, mas o que todo mundo quer saber é como que a gente maximiza, como que a gente aumenta a quantidade de vales ganhados, consequentemente aumentando também a quantidade de Brawlers liberados no game depois dessa atualização. Isso tudo eu vou te responder no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, eu quero pedir aquele apoio brabo, aquela moral na loja do Brawl, utilizando o código vinho, o código vinho funciona nos outros jogos da Supercell, saca só. Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beat, Heyday e até no Boom Beat Frontlines, que nem é do Supercell, mas sim, se você utilizar o código vinho, você ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração. Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e dessa vez pra falar dos famigerados vales. Quem de vocês, assim como eu na minha conta free to play, tá assim ó, esperando vales e mais vales, pra conseguir liberar aqui o nosso Chester. É um pouco complicado ganhar vales, aliás, não é complicado, demorado ganhar vales aqui, porque você depende de avanço na temporada, principalmente do Brawl Pass, mas eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês algumas formas de você maximizar a quantidade de vales que você ganha e com isso também aumentar a quantidade de Brawlers liberados, belezinha? Show de bola! O local onde você mais vai ganhar vales tá aqui, cara, Brawl Pass. Brawl Pass é muito, mas muito importante no seu desenvolvimento no game, ou seja, na liberação dos seus Brawlers. E eu nem falo desse aqui ó, nem falo desse Brawl Pass pago, tô falando do Brawl Pass gratuito, beleza? Vamos lá, o Brawl Pass gratuito, atualmente ele tem 1.360 vales, ou seja, quando eu terminar o meu Brawl Pass aqui, eu vou ter coletado 1.360 vales. Tranquilinho? Show de bola? Só que, a partir da próxima atualização, esse valor vai aumentar em 11.7%, eu já falei isso aqui num vídeo no canal, e a gente vai ter aqui 1.500 vales no total, 140 vales a mais do que nós temos atualmente no game, ou seja, são 1.500 vales a partir da próxima temporada em diante que nós vamos conseguir no Brawl Pass gratuito, beleza? E este valor de 1.500 vales é um valor interessante porque você consegue desbloquear aqui pelo menos 3 Brawlers super raros, um Brawler épico, se tiver em promoção como tá aqui ó, 1.900 vales, vai faltar apenas 400 vales pra você liberar um lendário com desconto, né? O lendário aqui normal de 3.800, você vai precisar mais ou menos de duas temporadas e meia pra liberar, beleza? Então, 1.500 vales é um valor que você consegue liberar bastante Brawler dependendo da raridade dele. Mas você pode também comprar o Brawl Pass, olha só, nós temos aqui o Brawl Pass, quando você compra o Brawl Pass, você consegue mais 720 vales, são 14 patamares aqui com 45 vales cada um, dá no total 720 vales a mais. Então, por temporada, se você compra o Brawl Pass, você tem 2.200 vales a cada dois meses, que é um valor bem interessante, beleza? Tem outro lugar que você consegue bastante vale, que é este lugarzinho aqui ó, Caminho dos Troféus. Só que Caminho dos Troféus é meio troll, sempre foi meio troll o Caminho dos Troféus, independente das recompensas. Do 0 até os 10.000 troféus, você tem algumas recompensas mais interessantes. Locais onde você tinha Brawler, como por exemplo aqui ó, 2.000 troféus, você tinha Brawler aqui, você ganha o valor equivalente ao Brawler que estava aqui. A gente tinha aqui, olha só o meninão, 920 vales, que é o valor de um Brawler épico, beleza? E o Bo estava aqui com 3.000 troféus e hoje ele é um Brawler épico, por isso que é este valor aqui, 920 vales. Deixa eu só dar uma olhada se o Brawler épico é isso aí ó, 925, é, isso aqui é ser vergonhoso, porque não dá pra pegar um Brawler épico, olha só, Brawler épico custa 925 e nos 3.000 troféus, é o Supercell, é o Supercell, aí não né Supercell, e nos 3.000 troféus aqui que tinha um Brawler, que agora é um Brawler épico, a gente consegue 920, o que não dá pra pegar o Brawler épico, sem vergonha. Ok ó, tinha que ser 925, não 920, mas o caminho dos troféus é um local interessante pra você conseguir os Brawlers, principalmente se você começou no jogo agora, beleza? Porque você vai subindo troféus e você vai pegando estes vales. Só que rapaziada, vai chegando o momento que o caminho dos troféus começa a ficar troll, e isso acontece sempre depois dos 14.000 troféus, porque as recompensas são diminuídas de uma maneira que você não consegue pegar praticamente nada, cara. A gente tem muito vale até os 14.000 troféus, depois disso, cara, é irrisório. 25 vales aqui com 17.000 troféus, o Supercell tinha que aumentar isso aqui urgentemente, cara. Eu acho que ela não aumentou isso aqui ainda, porque o pessoal que faz o push ia utilizar esses vales aqui pra colocar na fama, ia conseguir muita fama, ia terminar lá os níveis de fama rapidamente. Pra quem não sabe, fama é essa parada aqui, que pra mim não serve pra nada, só serve pra gastar os seus vales que você usaria pra liberar brawlers com uma coisa totalmente desnecessária, sem função nenhuma atualmente. Não sei se no futuro terá função, mas atualmente, sem função nenhuma, essa fama aqui só serve pra gastar os seus vales, caso você tenha todos os brawlers do jogo liberado. Eu não acho interessante, eu preferia juntar esses vales aqui pra liberar coisas no futuro, mas eu não vou ficar reclamando disso não, porque todo vídeo eu falo disso, eu tô ficando chorão, né rapaziada? O que é isso? Passado o caminho dos troféus, nós temos uma parada que acontece uma vez por mês, inclusive eu trouxe um vídeo ontem, se você não viu o vídeo ontem, vai lá e aprende como conseguir a sorte grande, ou será bolada. A rapaziada, depois que assistiu o meu vídeo, começou a me mandar, falou vinho, o meu não é sorte grande não, o meu é bolada, só que algumas pessoas recebem como sorte grande, e outras como bolada, não entendi o porquê de dois nomes pra uma parada só. O que que acontece rapaziada? Se você coletar todos os dias os presentes aqui diários da loja, em algum dia aleatório, você vai conseguir algumas recompensas interessantes. A Supercell tinha nos dito que nós teríamos de recompensa ou 600 moedas de ouro, ou 300 pontos de poder, ou 50 vales comuns, ou duplicadores que a gente não tem o valor de quanto seriam, mas seriam mais de 60, e 50 vales cromáticos. Aleatoriamente, se você resgatasse aqui o presente diário na loja, uma dessas recompensas viria pra vocês num período de 30 dias. Entre os 30 dias, alguma delas apareceriam. Só que uma galera começou a me mandar umas paradas muito doidas aqui, olha essa bolada aqui rapaziada. 100 vales cromáticos rapaziada, 100 vales cromáticos. E a Supercell tinha dito que era só 50. Apareceu 100, algumas pessoas receberam 50, só que esse sortudo aqui recebeu 100, doideira. Outro que recebeu uma bolada foi esse outro meninão aqui, recebeu uma bolada de 90 vales. A Supercell tinha dito que era no máximo 50, e esse mano recebeu 90, algumas outras pessoas receberam 50. Essa recompensa rapaziada é aleatória, não chega pra todo mundo no mesmo dia. Então você tem que entrar no jogo, coletar suas recompensas diárias todos os dias, e em um dia, de repente, uma dessas recompensas deve aparecer na sua loja. E obviamente a recompensa de vales ou vales cromáticos já te ajudam bastante, beleza? E o último lugar interessante pra você conseguir os seus vales ainda é no Brawl Pass, que tá exatamente aqui em recompensas extras. Quando você finaliza o Brawl Pass, seja ele o gratuito ou pago, ou seja, quando você termina aqui os 70 níveis, você tem essas recompensas extras. Mano, aqui no Recompensa Extra dá pra você conseguir muita coisa. Por exemplo, lá na minha Free2Play eu terminei um Brawl Pass apenas por completo, e eu consegui de recompensa extra 47 mega caixas, que seriam aqui 47 prêmios como vocês estão vendo, beleza? 47 vezes a quantidade de vales que eu tenho aqui, que é 25, eu teria só de vales nessa recompensa extra 1.175 vales, cara, 1.175 vales. Na minha conta principal eu já consegui 87 recompensas extras vezes 25, dá no total 2.175 vales. Então o local no game onde você tem a possibilidade maior de ganhar uma grande quantidade de vales, tá aqui, rapaziada. Recompensas Extras. Então termine o seu Brawl Pass, seja ele pago ou gratuito, o mais rápido possível, e acumule a maior quantidade de recompensas extras. Pra isso você precisa fazer as missões do jogo, eu tenho algumas pra fazer aqui ainda, todas com Brawlerzinhos que tem poucos troféus, então eu vou terminá-las aqui pra conseguir a maior quantidade possível de vales, e você tem que fazer isso também nas suas contas, porque, meu amigo, aqui é o diferencial, aqui é o momento pra você desbloquear os seus Brawlers, cara. Recompensas Extras. É isso, rapaziada. Provavelmente vocês estão falando, Vinho, o que é essa parada que tá aí na sua tela? Vou abrir pra você aqui, vou abrir, ó. Doação de ícones. Muito obrigado por fazer parte do programa Creators da Supercell. Um ótimo feriado, um Feliz Natal aqui. Holiday é feriado, mas enfim. Um ótimo Natal pra você, é isso. Bacana demais, bom demais. Vamos lá pegar a parada aqui, ó. Ícone de jogador. Só tem isso aqui quem é parceiro da Supercell, rapaziada. Brabo demais. E óbvio que eu vou colocar o meu ícone de jogador aqui. Cadê, ó? Creators da Supercell. Muito bacana, cara. Top demais, top demais, beleza? É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou aqui, abração, é nóis. Tamo junto. E é isso aí. Fui.